Nós somos dados a interpretação da norma e essa imagem eu gosto muitíssimo dela, porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande. Às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido quando as pessoas me dizem, Nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, como você tem jeito. Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo. O sacrifício, as horas de trabalho. As muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Você sabe melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantir dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração. Porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho tem que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos, que elas têm que se esforçar. E aos que têm mais, que também têm que se esforçar muito. Para manter o que têm. Ou se quiserem, aumentar. E quando eu digo ter o que têm, não é só material. É também pessoal. Habilidades. E assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida, trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado, é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo.